Fala rapaziada, tudo bem? Beleza? Meu trinca-ferro fica fogoso, mas não canta. Tipo uma espécie de passarinho que você viu que só veio pra dar trabalho. Você leva o bicho, o bicho chancheia, chancheia, machia, quequequeque, e não canta. Isso acontece muito e muitas vezes com diversos passarinheiros que estão pelo Brasil inteiro. Primeiro, acontece isso porque o passarinho tem duas vertentes dentro dele. Ninguém nunca te explicou, mas eu vou explicar pra você. A primeira vertente, a gente aprende isso no meio do mato, há um tempo atrás. Lá em 1989, em 1990, o que que acontecia? A gente ia no meio do mato pra poder ver um trinca-ferro cantando ou desafiar ele até no próprio local dele, tipo UFC, ringue fechado. E acontecia que tinha trinca-ferro que ele descia até perto da gaiola da gente, mas vinha que nem uma flecha. batia na gaiola, chega as paredes, ficava balançando, falava, pô, vai quebrar a gaiola. O passarinho vinha naquele fogo. E ali um se pegava no outro, tchan, 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 tchan. Você ia lá, pegava com a mão, soltava ele e voltava na gaiola de novo. Dificilmente eu vi um passarinho desse cantando. Dificilmente eu vejo um passarinho desse cantando. E naquela época também não vi. Hoje, ainda, eu tenho visto alguns exemplares que eles estão no nosso meio. E eu conheço que eles estão no nosso meio até mesmo porque... Deixa eu consertar essa câmera aqui, porque já está me incomodando. Isso me desculpa aí, mas eu gosto das coisas tudo certinho. Aí, entendeu? Deixa eu botar esse negócio certo. Aí. Vai sempre acontecer a mesma coisa. Um passarinho que ele tem costume de cantar quando vê o outro. Entendeu? É como se fossem amigos de infância que se encontrassem e tivessem aquela emoção de abrir o canto para o outro. E já tem trinca-ferro? Já tem trinca-ferro? Que ele simplesmente não tem essa capacidade toda de abrir o canto. E aí, sabe o que acontece? Ele acaba querendo brigar. Um passarinho que fica... E não abre o canto. Geralmente... Vou consertar essa câmera aqui de novo. Espera aí. Isso. É um passarinho mais para reprodução. Você está entendendo? Esse passarinho que você tem na sua casa que só quer brigar. Esse passarinho que você tem na sua casa que só quer pegar o outro. Esse passarinho que você tem na sua casa que toma muito canto na cara. Eu vou te falar para você. É tipo o sadomasoquista. Gosta de apanhar. Quanto mais ele apanha, mais ele gama. Mais ele apaixona. Mais ele quer pegar o outro. É isso mesmo. E geralmente, o passarinho é muito apaixonado. Poxa, meu passarinho tem uma fibra danada. Ele arrebenta tudo, mas ele não canta. Dificilmente ele solta um cantinho. Então, para resolver isso, o que a gente trouxe para você? Por mais que eu sei que esse pássaro é um pássaro bom para reprodução, para garantir o ambiente onde ele está, a gente também quer ensinar para você o seguinte. Aonde você bateu uma vez, tem que bater de novo. Geralmente, quando você pegar esse trinca-ferro para poder levar para cantar de cara, não chega junto, colando logo, não. Tipo, menos de três metros. Espera mais um tempo. De longe, cinquenta metros, cem metros de distância dos pássaros que estão cantando mais. Eu falo uma coisa para você. Correr nessa hora faz você chegar na frente e até chegar na hora certa. Mas também pode fazer você se perder pelo meio do caminho. A mexida é única. E o tempo é único. Se você não estiver ligado no tempo e na mexida, você perde o tempo e não consegue excelência no que você está fazendo. O meu trinca-ferro, se ele é um pássaro que tem dificuldade para cantar, tipo, corta as vocais com problemas, pássaro que tem ácaro de traqueia. Porque eu falo, o passarinho que tem ácaro de traqueia, ele não canta direito. E como eu posso saber que o meu passarinho tem ácaro de traqueia? É quando ele busca muita comida no fundo da gaiola. Você olha para a gaiola embaixo e você fala, meu pássaro tem ácaro de traqueia. Ele tem toda a possibilidade de ter. Porque ali ele desce no fundo da gaiola para buscar alguma semente que você está dando. Eu já tinha falado que era para parar de dar semente, mas alguém tem dito assim que tem que dar semente. E tem muita gente falando que a semente é boa. E ninguém está falando que a semente é ruim. Mas a semente que o pássaro estava acostumado a comer lá na natureza, não é essa semente que a gente tem nas casas de ração. Não é essa mesma semente que a gente oferece dentro da casa da gente. Eu vou botar meu trinca-ferro para poder cantar de cara e eu começo primeiro de longe para ver se ele responde. Primeiro de tudo, meu pássaro não pode ser mudo. Ele tem que cantar. E aí eu falo para você, olha a água do bebedor. Olha o puleiro. Olha as talas da gaiola. Vê aonde o seu pássaro está comendo. Está limpo? Aonde ele está bebendo água? Tenebra é muito bom. Mas você está olhando todo o restante? Às vezes o tenebro cai no fundo da gaiola e ele vai buscar. E ele acaba bicando outra coisa que não era para bicar. Às vezes o rabo não nasce, as penas não florescem direito. Por quê? Por causa que o pássaro tem esse problema de estar sempre passando o bico no puleiro sujo. Está sempre... Então isso aí atrapalha muito. Meu trinca-ferro para ele poder cantar bem, eu tenho que começar com ele de longe, aos poucos, ir me aproximando aos poucos, até eu ver que numa certa distância ideal, ele começa a trocar canto. Isso vai ser devagar, com cautela, com carinho, com jeito. Não adianta você querer bater um de gostosão e partir para cima, que você vai estragar tudo. É o pássaro, querido. Você tem que acostumar ele. Às vezes você leva ele para cantar de cara e ele não canta. Você sabe por quê? Porque tem timidez. Tem pássaro que tem timidez, envergonhado, tipo, não gosta de ficar cantando perto das pessoas. Você colocando ele perto de você, ele vai parar com esse negócio de fanhoso que ele tem, de ficar cantando baixinho, de ficar cantando rouco, que tem gente que pensa que o pássaro está rouco, nunca teve experiência com trinca-ferro, anda com o calçalzinho costurado na bunda até hoje e fica pensando que sabe criar trinca-ferro. Não! Para você criar seu trinca-ferro, você tem que ter a excelência da paciência, do tempo e ter a atividade de saber o que você está fazendo, com qualidade. Isso vai fazer seu trinca-ferro ser diferente. Não pegue pássaros que não cantam de cara. O bom pássaro, ele abre o canto. Como eu vou saber? É aquele tipo de passarinho. Passarinho com a cabecinha redonda, top demais. Esse é o melhor trinca-ferro que tem. Trinca-ferro com a cabecinha chata, já não presta. Você está entendendo? Já não presta. Então, a maioria das vezes que eu ia querer pegar um trinca-ferro, eu sempre estava olhando para a rodagem, para ver qual é a quilometragem desse passarinho, se ele já cantou em muitos lugares, qual é a possibilidade de recuperar ele, porque às vezes tem algum acabamento para poder fazer isso. Todo mundo tem que levar em consideração. O cara que está pegando, o cara que está passando. Talvez você pegue o passarinho na muda. O passarinho está todo arrebentado. O preço cai. Você vai ver que a questão dessa inflação é diminuída todo dia quando o passarinho está no bom estado. Entendeu? Então, meu irmão, não vai com pressa, não. Vai devagar que vai dar certo. A mexida é você que faz. Não vai de uma vez. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, que devagar a coisa acontece. JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou. Paciência é tudo. Que Deus abençoe vocês e uma super boa noite. Durmam com Deus. Vamos que vamos. É hora de criar.